Chame todos os inscritos! Eles vão participar do meu casamento! Com quem? Casamento! Com ele! Mila, olha só essa limusine! Ela é muito bonita! Uau! De quem será? Eu não sei! Eu só sei que dá pra caber todos os inscritos nela! Dá pra caber o mundo inteiro aqui dentro! A gente não consegue pilotar! Por quê? Mas peraí! Como que a gente vai comprar? É, não tá dando! Eu acho que é porque a gente não tem moedas! Olha agora, peraí! A gente precisa conseguir moedas! Moedas? Como? Ah, que tal a gente trabalhar na pizzaria? Ah, pizzaria não! Pegar frutinhas! Aqui já tem algumas! Chegou um novo emprego aqui no PKXD, Mila! E ele paga muito bem? Sim! Acha só o novo robô, que tu nunca viu antes! Um novo robô, que eu nunca vi antes! Um robô apaixonado! Aê! Vamos lá nele! Vamos lá nele! Oh, por que você tá apaixonado? É pelo robôzito, né? Você é a robôzita! Vamos falar com ela! Ah, o PKXD tá tão lindo! E eu estou tão apaixonada pelo robôzito! Você viu ele me aguardar? Se eu ver, assiste uma flecha de cupido nele! Pra ele também se apaixonar por mim! Tá legal, robôzita! Nossa missão é encontrar o seu crush e fazer ele se apaixonar por você! Agora, quanto você vai pagar? 330 moedinhas se a gente for pro! Então vamos! Vale muito a pena! Começar! Vem cá! Olha só, eu tô com asas, Estevão! Nossa! Então vamos lá, Mila! Ah, que bonitinha! Pera, pra onde a gente tem que atirar? Tem uma seta aqui! Olha isso, eu tenho duas pessoas aqui! Uou! Uou! Por que vocês estão dançando a carena? Temos que achar o robôzito! Pra conquistar a robôzita! Olha isso, eu tenho mais aqui! Toma essa flecha! Calma aqui, essa flecha não machuca! Encontrei o robôzito! Pronto, agora eu só vou atirar a flecha nele que ele vai se apaixonar! Olha aqui lá! Dois, um! O que você tá fazendo? Ai, essa flecha doeu! Ela já tirou a mili! Mili, foi sem querer! Desculpa! Eu não tô me sentindo muito bem! Ele ficou bem na frente do robôzito! Agora ele não vai conquistar a crush dele! Uau! Foi uma flecha do amor! Oi, eu acho que eu tô apaixonada por você! Mili, o que aconteceu com ela? Foi esse menino Foxy! O que aconteceu com ela? Nossa, você usa um chapéu da marinha! Você é um soldado marinheiro! Você quer casar comigo? O quê? Você fez com a tua irmã! Você tem um hipopótamo de estimação! Adivinha só! Eu também tenho! Quer se casar comigo? Mili, você não pode fazer isso! Você nem conhece o Foxy! No nosso casamento, a gente pode casar os nossos hipopótamos! Aqui! Hipopótamo, mas você é bebê! E ele colocou o chat com olhinhos, hein? Eu acho que ele vai aceitar! Estevam, a gente tem que reverter isso! A Mili ficou apaixonada! Nós dois no altar! Mas são muito bonitas! A gente pode reverter isso! Eu não sei! Olha só! Vou te mostrar uma coisa! Você quer ver? Não! Corre, Foxy! Corre! Essa aqui é a sua roupa! O quê? Você vai ficar bonitão! E agora? A minha roupa! Meu Deus! O que é isso? A Mili vai casar! Com o Foxy! Meu Deus do céu! Lá vem a noiva! Me dá um beijo, por favor! Esmeralda, filha! Foi a nossa culpa! Salva o Foxy! Eu não sei o que fazer! Eu sempre achei Foxy um nome tão lindo! Socorro! Ele tá desesperado! Eu tô com a bala de Halloween nela! Foxy, Foxy, eu tenho uma música pra você! Eu escrevi essa canção pro amor da minha vida! O Foxy! Eu vou casar com ele! Ih, estrelinha! Ele gostou! Tocou mais rápido! Ah, não gostei não, Foxy! Corre! Foge! Ela sabe nem tocar piano! Ah, para de falar assim com o meu namorado! Com o meu noivo! Mili, eu taquei a flecha do cupido sem querer em você! E por isso que você tá hipopotamizada! É, Mili! Chame todos os convidados! Chame todos os inscritos! Eles vão participar do meu casamento! Com quem? Casamento! Com o Fox! Com ele! Ele não quer! Casa! É, ele não quer! Que isso? Vai lá! Vai lá, então! Quero ver se ele vai aceitar! Será que ele ama? Mila! Para de falar! Você tá estragando tudo! Eu tô com aquela casa! Casa dele! Ele não quer casar! Toca trinco trinco lirostar! Mila, senta! Mas o Foxy não quer casar contigo! É, Mili! Ele... Pera, e se eu tacar a flecha nele? Ele quer sim! Sobe! Sobe no altar! Ele não quer! Eu vou tacar a flecha nele! Toma! Toma! Todo mundo! Não, Bela! Sai do meu altar! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Mila, a gente tem que reverter isso! Ah, é verdade! É que eu gosto muito de casamentos! Vem, Foxy! Vamos cortar o bolo! Bolo antes do casamento, porque eu tô com fome! Olha essa música, Mila! Estrema, você não disse que a gente ia reverter? É, mas eu só tô tocando piano, não tô fazendo nada! Aqui na minha mão, não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sapão! Gostou, Milita, dessa música? Mila, você tá filmando tudo? Eu quero lembrar e mostrar pros netinhos dos hipopótamos! Vamos ter fome com a Robozita! Vamos! Ela deve resolver isso! Robozita, o que a gente faz pra desfazer isso? Repetir isso! Vocês fizeram tudo errado! Vocês são péssimos e não vão receber o salário de vocês! Ah, não! Só uma coisa que pode acabar com os robôs e com os amores de robôs! Talvez funcione com a irmã de vocês! Joguem a noiva na água! Eu disse pra gente jogar a mim na água! Como? Peraí, Jaci, me segue! Vai, vai! Fox, por que você não sobe no altar logo? Saber! Eu vou pegar esse carro aqui! Vem, Milita, vamos lá pra Lodmel! Vamos pra Lodmel! Sobe, Fox! Entra! Entra, Fox! Fox, com o quê? Iago, agora a Milita vai casar com o Iago! Vamos! Vamos! Para onde a gente vai? Vai ver a torre Eiffel da Ladybug! Vamos passear! Vamos pra torre do PK! Vai ter fogo de artifício! Tchau! Tchau! Não, Estêfalo! O que está acontecendo? Pai Augusto, só tu salvo! Ah, Milita, chegou o seu noivo! Quê? Noivo? Que noivo? Eu não tenho noivo! E eu ainda sou muito criança! Olha só, nem cresci! Milita, foi sem querer! Foi porque eu atirei uma flecha em você e você ficou apaixonada! Eu não acredito que foi minha própria irmã que fez isso comigo! Agora aquele menininho nunca mais vai querer ser meu amigo de novo! Ele ficou com medo de mim! Socorro! Verdade! Quer saber? Eu vou me vingar! Toma essa, Mila! Fui acertada por uma flecha do amor! E agora, quem vai ser o meu noivo? Esse menino aí! Vamos! Uhul! O que você fez, baby? Agora a Mila vai ficar apaixonada! E com o Estêfalo, vai ficar pra sempre um brinche mini! Não! Aê! O que é isso? O meu noivo é o Pink! E agora os inscritos foram os convidados para o meu casamento! Com ele! Ah, não! De novo não! Agora é outra irmã Nobe! Aê! Eu consegui a limusine! E eu levei uma flecha de ninguém! Vão embora! E agora, vamos para a hora dos abraços! O primeiro abraço vai para o Moisés! Ele tem só nove aninhos e mora lá em São Paulo! Um beijão, Moisés! E um abraço! E o segundo abraço é para o Guilherme Abelino! Ele só tem cinco aninhos e sonha em receber! Um beijão, Guilherme! E um abraço! E o terceiro abraço foi para o Luiz Magno! Ele tem nove anos e gosta muito do nosso canal! Foi o papai dele, o Geraldo, que pediu! Então, Luiz, um beijão! E um abraço!